E aí galera, beleza? Tá vendo o canal galera? O vídeo de hoje vai ser Pop Playtime moleque Pop Playtime E bom galera, a atitude de começar a jogar aqui o jogo né, eu quero ver se minha configuração tá tudo certo Já faz disso que eu não entro no jogo né, eu não tava conseguindo gravar Mas agora, estou conseguindo gravar galera, então não se preocupem Bom, vamos deixar assim mesmo né, vamos começar aqui pra onde a gente parou né, play Save game, checkpoint né, a gente salvou o jogo né Então vamos lá, eu nem lembro como é que eu disse que salvou o jogo Eu acho que foi nos minigames né mano, a gente ia jogar 3 minigames lá Só que aí acabou que a gente jogou porque o vídeo encerrou né, o vídeo tava um pouco longo E eu sabia que também o minigame ia demorar E aqui tá o minigame ó, esse aqui é o minigame, mano, esse minigame aqui vai demorar hein Nossa senhora, já vamos entrar aqui né galera, já vamos entrar aqui Ó, começou, começou Ó o palhaço ali ó, quer dizer, roxo Pera, ah não, tá tá, vou explicar como é que começa, tá Bem-vindo a memória musical Nossa, esse jogo vai ser um inferno Você tá fazendo um teste de memória em conciação Foi desenvolvido para estimular diversas Ah tá, com rápido a situação se serve o trabalho Será mostrando uma sequência de cores, devido em recriar essa sequência Ah, eu tenho que recriar o que vai aparecer na tela, tá, isso aqui é roxo né mano Enquanto o Bonzo tenta me matar esmagado com o bagulho dele, que é aquele coelho ali Mas você colocar o patrão Pera aí, então teoricamente o Bonzo não deveria matar né Bom galera, eu voltei com a gravação mano, que assim, eu não tava gravando, aí eu fiquei falando sozinho né Mas eu tô fazendo aqui as cores né, explicou aqui É um jogo de memória né, como eu falei pra vocês E eu tô fazendo, quanto o Bonzo tenta nós matar né mano E é um homolex ali ó Nós vendo né, aquela doida É isso aí Ai mano, tem que ser rápido mano Ai o laranja Não, 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 não Aí, boa Branco? Olha o branco ali Eu esqueci já, eu esqueci Eu esqueci Azul? Eu não sei, e azul? Ah tá, tá certo, nossa Verde, azul, laranja Tá Pera aí Beleza, não Boa Aham Round 3 Vai galera Azul? Oxe, eu não entendi É branco Ai A filha da mãe O escroto Jota Oxe, jota Azul, jota Azul, jota Que porra é isso? Eu não entendi nada Amarelo Mano, eu não entendi nada Azul Azul Ah, é pelo nome Tá galera, é pelo nome Azul Que porra é isso? Mano, eu não entendi nada Pera aí Azul Azul Ai o botão vai matar Como assim? Não, não Mano, peraí 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 Não, não Eu tava fazendo certo Nem vem Eu tava fazendo certo Nem vem Nossa, mano Mas bom galera Eu vou recomeçar de novo aqui É porque eu não gravei Eu dei Eu dei skip Skip o que? Eu dei pause Nem lembro como é que eu dei pause Nem pra onde eu dei pause Mas eu dei pause sem querer Mano Nem lembro que eu tenho dado pause Mas bom galera Eu entrei ali Daí eu vim pra cá Tá Tá, jota Round 3 Jota 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 e o coração Jota Coração Amarelo Jota Coração Amarelo E aquela Aquele bagulho Eu não faço a melhor ideia Tá Beleza Não, muito fácil Cadê? Cadê o laranja? Aqui Ah não Que porra é essa? Ali o botão Ah trouxa Ganhei ó Ah quebrou Que sem graça Por ter feito um trabalho tão bom Cês iam te dar Parte do código do trem Opa Olha pra cima É Eu tinha que pegar Ah Código do trem Ué Ah tá Eu posso Entender Tá 1 de 3 1 de 3 Queria que o jogo tivesse durado um pouco mais Eu não mano Pelo amor de Deus Olha o tanto de botão que apareceu Mas tudo bem Vamos conhecer outros jogos Tô de brincar com você Ah eu também conheço outro jeito de brincar com você mano Tipo numa cama sabe Caralho que susto mano Não tem esse bagulho aqui ó É Tão óbvio né mano Tá Vamo Dá uma olhada aqui ó Vamo entrar aqui né mano Fazer o que Vamo entrar aqui Vamo entrar aqui pelo duro Será que eu vou ter uma sursa aqui mano Já tô até preparado Ai Não precisa do nó Mas tô ouvindo barulho Eita caramba Ó quanto brinquedo Vou pegar tudinho mano Puxa Tem um dinossauro Não quero não Link mais uma vez Link de novo para a piada Hi Que piada bosta mano Ele falou que era pra ir Como é um dinossauro que ronco Ronqueiro Nossa que ruim O ronqueiro Rooksauro Ou quase hein Eu falei ronqueiro hein Era ronquesauro hein Mas tudo bem mano Muito ruim essa piada aí Mas era também óbvio Void Aqui tá bloqueado Tem como passar não Acho que vai ter uma fita aqui galera Peço atenção hein galera Mas tem um bagulho escrito aqui ó Não sei o que que é isso Acho que é o brinquedo Ah Isso aqui são brinquedos Rejeitados Brinquedos quebrados Eu acho Não sei São brinquedos rejeitados hein Que tá escrito ali É quase que esse brinque eu sou vivo Mas eu tô respirando Tem um bagulho aqui Vai ter uma fita aqui Isso com certeza vai ter uma fita mano Ou não Tem um bagulho ali ó Tem uma porta aqui Tem como ser pra essa porta Não tem como Tá trancada Ah é tão óbvio né Vai tá trancada mesmo Tá deixa eu vir aqui mano Tinha uma escada por aqui Ali ó Tá ali aqui a escada Vai até a raiz Entendeu? Raiz Você cresceu amigo Não é bom Perguntar ninguém É ali como vai Não tem dia que eu tenho que fazer hein Cara eu não entendi Ah Não entendi Vem da essa porra aqui Vem cá Pera aí galera Cara eu não sei Não entendi não mano Não entendi pra ser sincero galera Cara eu acho que eu tô preso aqui Eu não sei o que tem que fazer E como é pro raboso? Não Pera aí Pera aí Pera aí Ah tem uma fita aqui ó É eu tenho que achar fita galera Eu não sei Eu não achar fita Não tem como eu sair daqui Nossa vai ser uma Uma peguiça Achar essa fita moleque Certeza que eu não vou ver mano Achei que tá ali em cima Ô galera Pera atenção também hein galera Se vocês verem a fita aí mano Se eu não encontrar a vida Até o final do vídeo Vocês falam aí mano Comenta aí Olha aqui moleque O Achei que tá ali no chão Sozinho Caraca mano Cadê essa fita mano Dorme Dormissauro Será que é isso né Vou lá ver aqui ó Tirando o sono Rex Ah vai te f*** O que é isso aí mano Foi meu YouTube Aqui eu já olhei né Aqui eu já olhei Aqui eu já olhei Aqui não tem como Aqui não tem como Caraca mano Cadê essa fita mano Que era na bunda Certeza Ou eu não tem fita né Eu acho que não tem fita Cadê rapaz Quero sozinho ali ó A bestada Caraca mano Cadê a fita mano Eu não sei Cadê a fita Galera foi Mostra só Só sossego Mas eu não tô vendo A fita mesmo Assim tá ligado Cadê a fita mano Cadê a fita mano Mano eu não sei Cadê a fita E eu não sei Sair daqui mano Pô chegou Chegou uma parte Aqui que Pô tá difícil E eu tô preso Ainda pra complicar Caraca mano Cadê a fita galera Eu não tô chato A fita mano Eu poderia dar um corte No vídeo Eu poderia Tipo Eu voltar E encontrar a fita Mas no mesmo jeito Eu não vou encontrar Mano Nem que eu dou um corte No vídeo Eu vou demorar muito Pra procurar essa fita Moleque Ah Não Pera aí rapidinho Não Essa fita aí mano Na moral Ela que se exploda Tá ligado Não tô nem aí Nada aqui Não dá pra acertar não Nem fui dando Essas fita aqui Agora dá pra usar o bagulho Ah Mas é por pouco tempo Hum Entendi Mas eu quero saber Moleque Eu quero achar Fita E se eu quero achar Mano Será que não tem fita não Eu acho que não tem fita Não sei se tem fita mano E agora em Ih mano Cara Não sei se tem fita mano Tem uma tv aqui Não Aqui Dali na fita Nem ferrou Eu acho Mano Na moral Eu vou fazer Que o jogo Tá pedindo Daí a gente vê Se a fita Aparece uma hora Caralho Não alcança Mas que caralho O bagulho Não anda Ah Não Não Agora entendi Peraí rapidinho Será que vai estar aqui Mano Será que vai estar aqui mano O bagulho Deve estar aqui ó A caixa Não peraí galera Eu só quero testar aqui Tá rapidinho Peraí Peraí Puxa do outro lado Agora mano Ai meu braço Ai meu braço galera Seu Antônio Como é que eu tô Na posição aqui Ah tem como girar o bagulho Não sabe isso aí não Mas cadê o Quando eu O ursinho que Ele soltou hein Sai tem Não é nada Eu acho Cara Sei lá mano Não sei não Cadê esse ursinho Vou só pegar o bagulho Que interessa aqui Na moral Tá galera Conseguimos deixar ele ali Né Vamos pegar aqui agora O Pô Mas eu ainda não entendi Mano A gente chegou aqui Né Daí a gente vai puxar ali O O O O O Acho que é ele Não Ele não Na verdade Daí a gente vai Ai cadê Cadê a fita agora Só quero saber Mano Aí ele soltou O goza Ô galera Pera aí galera Eu vou dar um corte E vou ver se eu encontro A fita aqui No No youtube Mano Porque eu tenho certeza Que a fita tá aqui Ou não né Aqui eu já consegui Passar de fase Isso já Né Isso é óbvio Mas eu vou dar um corte Aqui eu já volto com vocês Bom galera Eu voltei com o vídeo Mano E nossa cara Eu sou muito cego Muito cego Mano Cara Se você também não viu Galera Comenta aí E se você viu Se você viu Mano Comenta também A fita Mano Tá bem aqui Tipo No No cara aqui No vídeo do youtube A fita tá aqui A fita tá Aqui no meio da escada Mas ela tá aqui Eu juro galera Eu não vi a fita Mano Eu sou muito cego Eu não vi a fita Eu sabia Que eu não tinha aberto a fita Mas bom Vamos ver aqui Né Ixi Cala a boca Quando eu finalmente공 Eu acho que as palavras Acho que as palavras Eu precisa ter realmente Inspirado Para fazer ação Porque o próximo dia Eu vou te dar e aí bom eu tive uma fita aqui né eu quero dizer eu não vi né porque eu tava fazendo negócio aqui mas se vira aí vocês ouviram né que cara falou aí tudo esqueces e agora eu vou sair por aqui né se você gostar do vídeo que eu no canal ativo sininho compartilhe né chegou aqui nessa parte aqui né mas eu vou só subir aqui né no elevador a gente vai ali para ver se o jogo salva acho que o jogo vai salvar né mano bom aqui não tem nada né que é só um negócio tá mano deixa eu vim para cá eu queria que o jogo já salvasse já né aqui não tem nada não tá vamos subir aqui peraí galera vou acerrar o vídeo mano mas só a filha da mãe vem cá não esse aqui é o 1 aqui ó a gente faz assim ó oxi o bagulho grudou mano não não peraí tem algo de errado aí passei moleque tá aí aí eu liguei os dois e aí aqui não dá para ligar não mano um mano chegou numa parte complicado aqui mano eu não tô sabendo resolver isso aqui o bagulho não desgruda mano bagulho chato cara peraí mano eu sou muito burro aí ó eu liguei os dois ó caro mano na moral respeita não não galera depois aqui eu vou até sempre por aqui entendeu se você vai gostar do vídeo não a boca não vou te subir aqui primeiro chegar ali só para salvar o jogo já aqui na gente foi aqui que abriu mano esse jogo deu uma travada puta caramba bom galera eu vou eu vou sair por aqui pegue o seu lado do vídeo se inscreva no canal ative o sininho compartilhe e até a próxima fui então